Bem, o cantor Vaguinho entrou na justiça pra retirar de circulação o livro da ex-mulher da Solange Gomes, a Solange é da... que mandou a banheira pra gente aqui? Da banheira, que foi da banheira do Vigú. É, muito bem. Em que ela insinua uma traição dele com a Carla Pérez. Olha só, a Solange Gomes fez um livro que agora vai até pra ser... vai ter a segunda edição em breve. Ela disse que teve um parto prematuro, porque descobriu, ela tava grávida do Vaguinho, ela disse que descobriu que o Vaguinho estava jantando com a Carla Pérez numa certa noite, aí ela ficou alterada, foi pro hospital no dia seguinte e deu à luz Stephanie, que é a filha deles. Aí o Vaguinho não gostou nada de ela ter falado isso no livro, não gostou, ele acha que ela insinuou que ele tinha um caso com a Carla Pérez. E agora ele tá tentando impedir a circulação do livro. E segundo o jornal, o dia ele acionou judicialmente a Solange Gomes, né? Ele disse que houve um acordo judicial inicialmente, antes dela lançar o livro, que a Solange não foi proibida de citar o nome dele no livro, mas não era pra ela. Ela não poderia envolvê-lo em situações vexatórias ou difamatórias. Então, o Vaguinho está bravo porque ele acha que a Solange Gomes insinuou que ele tinha um caso com a Carla Pérez. Aí ela falou com a gente, a Solange Gomes falou com a gente, disse o seguinte, que em nenhum momento ela disse que ele e a Carla Pérez eram amantes, pelo contrário. Soube que eles estavam no restaurante como amigos, mas ela disse que estava no fim da gravidez e com os nervos à flor da pele. A informação deixou ela muito abalada. Aí a Stephanie nasceu 13 dias antes do programado. Resumindo, Lombardi. Resumindo, ela não falou que estava traindo, ela escreveu dizendo que ele estava jantando. É, e ele entendeu que ela estava insinuando. A interpretação depende da pessoa. Você solta uma coisa, se o cara ficar nervosão, é que você vestiu a carapuça. É isso aí. Agora o que ele quer? Está na justiça e ele quer impedir que o livro dela continue sendo vendido. E consegue e pode parar a circulação do livro assim? Não, depende... Ela não disse que ele era amante. Depende da justiça. Se ela tivesse dito... Depende do juiz, às vezes. Aí depende sim, mas ela só falou que estava jantando. Depende dos argumentos dele, se foram satisfatórios, ele pode até mandar aprender a edição do livro. Suspender. Aprende a edição. Aprende. Aprende a edição e suspende. E aí ele tenta com o processo. Mas eu acho, olha, pelo que eu li aqui, pelo que a Fabíola está falando, não é motivo nenhum para suspender nada para nada. Ele estava jantando com a Carla Pérez, ela foi lá e teve o parto antes, porque ficou nervosa. Mas não quer dizer que ela disse que ele tinha um caso com a Carla Pérez, é isso.